95, para aí, talvez, foi a primeira vez que eu experimentei a internet. Eu, quando entrei aqui na escola, havia uns polos de mirque, no primeiro ano, e estava toda a gente louca com aquilo, mas muito pouca gente sabia o que aquilo significava, ou o que é que aquilo era, e essa experiência, eu comecei logo, nos primeiros anos, a perceber, a tentar perceber o que era aquilo. Havia muita gente que não tinha a noção do que aquilo era, ou o que é que poderia vir a ser, e lembro de uma experiência, ou de um episódio muito engraçado. O Gilberto Carvalho foi o meu professor, e na primeira aula, se não me engano, ele terá sido, não estou a arriscar, se disser que foi, se calhar, das primeiras pessoas a usar a internet para fins profissionais. E ele um dia chegou à escola e perguntou, meus caros, quantos de vocês têm e-mail? Aí eu lembro-me, porque eu estava ao lado do Ricardo Rosa, e levantámos os dois o braço, mas ficámos assim a olhar um para o outro, e a olhar para o resto da turma, e ele tudo a olhar para nós, quem é que são, o quê? Estes malquinhos! Curiosamente, o Ricardo teve uma experiência vasta na internet, e de trabalhar sempre no meio online, e eu comecei a fazer, digamos, aqui na altura não se chamavam blogs, eu lembro-me do Terra à Vista, agora estás-me a fazer relembrar uma série de coisas, lembro-me do Terra à Vista, lembro-me de todo aquele processo lento e penoso de estarmos, eu lembro-me de ir de jantar, por exemplo, e de deixar uma página abrir, era uma coisa dramática. Essa experiência foi complicada, porque também, depois o sinal caía, lembro-me perfeitamente, na altura também da internet de cabo, a luzinha piscava, e eu, tem que agarrar, quando a luzinha agarrava e ficava ali, firme, era uma vitória, e depois passava no... era dramático, as contas eram elevadas, porque era caro, mas percebi logo que aquilo havia ali qualquer coisa por explorar. Nunca pensei, muito honestamente, que num período de 20 anos, mais ou menos, chegasse onde chegou, porque acho que também... os mesmos que não perceberam o que aquilo era no início, também ainda não perceberam onde é que nós chegámos. e, portanto, há um desfazamento síncrono, por assim dizer, tu moves um bloco de pessoas no templo, e eles continuam os mesmos, mas, não é? Da cá, 20 anos, toma lá. É exatamente a mesma coisa. Eu sinto muito isso. Não por ter sido um early adopter, nada disso, mas porque hoje percebo que há um desafio enorme, que é o desafio das literacias, não só para o online, para a internet, para a web, as pessoas misturam tudo mesmo, a mesma palavra não é a mesma coisa, mas há uma... a educação, com é grande, é o grande desafio do século. Não há alguma, há muitíssima literacia, ou a falta de literacia. Não é só para o digital, é a própria literacia, da forma como tu transmites aquilo que é uma comunicação normal. Vamos lá ver uma coisa. A passagem para o digital sofreu, e ainda está a sofrer, dificuldades. No início, falei à bocada do Ricardo Rosa, o início da... não estou a cometer nenhuma inconfidência, o início da SIG Online foi explosivo do ponto de vista da excitação social e jornalística, mas o modelo da SIG Online, no início, mudou bastante, até hoje, não é? E não é à toa que se continua a discutir qual é o modelo de negócio do digital. Eu há uns 5, 6 anos lembro-me de ter feito parte de um painel daqui, nesta escola, sobre discussão do modelo de negócio do digital, a par do modelo de negócio do jornalismo, a par do modelo de negócio da comunicação, e 6 anos envolvidos, estamos mais ou menos na mesma, mais ou menos na mesma. Passaram 6 anos. Há um ou outro movimento daqui, há uma compra, uma aquisição daqui, há um grupo que cede algumas coisas ou que vende outras, mas a literacia do digital, ou a iliteracia do digital, não passa só pela dificuldade de que tu mexeres na internet, que as pessoas pensam que... Não, não precisa nada de computadores, eu sou um iletrado digital. Mas a iliteracia vai muito mais além. Tu não percebes qual foi a desrupção, ou a última grande desrupção da internet, ao ponto de te mudar a vida nos teus comportamentos mais básicos, básicos, familiares, sociais, académicos, escolares... Portanto, tudo isso, se nós ainda acharmos que o digital é uma coisa do diabo, nós estamos muito mal, não é? Ainda promover debates sobre o futuro do digital, ou o futuro é o digital, é uma coisa... Eu tenho alguma dificuldade em caracterizar estas pessoas, que sobretudo se estão a dar à sociedade um contributo positivo, ou se acham que estou a dar. O futuro é o digital? Really? Mas onde? Qual é o presente dessas pessoas, não é? Ou qual é... Onde é que começou o passado? O tal bloco que está deslocado de há 20 anos, tenta o colocar hoje num espaço cidadão, não é? O que é um cidadão hoje em dia? Como é que tu caracterizas um cidadão hoje em dia? O que é que um cidadão, se quiseres digital, deve fazer em prol da sua própria sociedade? Há pessoas para quem esta questão nem sequer se coloca. Ou seja, o digital é uma coisa que está lá, está ali, atrás daquele monitor, e no meu espaço pessoal, no meu espaço mais ou menos público, de partilha com a sociedade, eu tenho outro espaço. e não percebem que a agenda daquilo que os miúdos, às vezes a quem nós damos aulas, já não há o espaço digital e o espaço não digital. Há uma vida. E a vida tem um prolongamento, em casa, na escola, com os amigos, com os namorados, na praia, e o digital não é só uma extensão, é uma parte integral, integrante dessa sua vida. E se tu me falares em, se há muita iliteracia digital, há muita iliteracia de comunicação. Se tu colocas a questão de, há um espaço digital, de um espaço não digital, onde eu eventualmente, posso estar aqui contigo a falar, mas se estou a gravar, ou se eventualmente estamos a gravar para alguma coisa, ou para algum sítio, eu tenho que perceber que sítio é esse. Eu demonizar um sítio que não conheço, só porque não tenho nenhuma estratégia para ou dominar esse medo, ou superar esse medo, parece-me uma opção muito pouco cautelada. Sobretudo, ainda assim, se quiseres dividir o espaço entre digital e não digital, sobretudo, se os meus filhos, se os meus amigos, se os meus alunos, vivem diariamente, as experiências, as emoções, as boas e as más, o ensino, a cidadania, visualmente, no digital. Portanto, eu custo a-me muito dizer-te que sim, que há uma forte iliteracia comunicacional e o digital veio-te mostrar, veio-te pôr, se calhar veio-te destapar essa iliteracia digital, ou iliteracia comunicacional. Porquê? Porque ao fim e ao cabo, nós ainda tentamos prolongar os modelos de comunicação, típicos, tradicionais, para o digital. Depois queixamos-te que elas não funcionam. Há um bocadinho como que continuares a querer utilizar um modelo educativo, lá está, para os miúdos que nasceram com isto quase debaixo da pele. Portanto, não dá, não dá. São teorias do século XIX, com professores do século XX, para alunos do século XXI. A base não está bem pensada. Nós estamos, eu não diria, a estagnar no ensino. Eu diria, se calhar, que nós arriscamos de estar a regredir um bocadinho na forma como estamos com o conhecimento, ou os dados, chama-lhe o que quiseres, como devemos transmitir aquilo que conhecemos, ou tentar criar algum mecanismo para as pessoas chegarem ao conhecimento, acho que estamos a começar a regredir, se não fizermos alguma coisa imediatamente. Eu não gosto muito da palavra reforma, porque tem sempre um cunho muito político, mas uma reformulação profunda ao nível, não só, é porque isto é muito complexo, não só ao nível daquilo que é dado nas aulas, que é lecionado, mas sobretudo aos professores que dão. Nós temos sempre um hábito que é, nós queixamos muito dos nossos alunos, não estão atentos, estão muito dispersos, não gostam disto, não gostam disto, a tu e nós. Nós continuamos a usar os mesmos modelos para públicos diferentes. Não estará, se calhar, na altura de pensarmos o perfil do professor. Porque pensar, ah, o perfil do aluno, a cidade é o perfil do aluno, o aluno vai fazer... Ah, tem o professor. O professor sabe adaptar aquilo que hoje em dia eles precisam, com as ferramentas que eles vão precisar para chegar ao futuro, que é já amanhã, que é daqui a um ano ou dois, e poderem ter sucesso no mercado de trabalho. Se há uns anos havia um fosso enorme entre o mercado de trabalho e a academia, agora ele é muito maior. Por duas razões. Primeiro porque o próprio mercado de trabalho não sabe muito bem a quantas anda. É facto que chegámos aqui a uma situação em que o mercado de trabalho está a tentar encontrar, estamos a falar da comunicação propriamente dita, o que é que interessa fazer, ou que ainda não tenha sido feito, ou que o público queira comprar. E depois a academia, enquanto não perceber o que é que o mercado quer também, também anda aqui neste limbo. O problema é que, paulatinamente, ou paralelamente, há um processo de desenvolvimento tecnológico cada vez mais acentuado, que faz com que, eu não diria as profissões tradicionais, mas os saberes tradicionais, acabem por ter que absorver essa tecnologia, ou migrar para essa tecnologia, para poderem continuar a ser feitos. E nesse caminho, ou nesse processo, a academia tem obrigatoriamente que acompanhar, ou deve acompanhar. dizer que isso é para os mais novos, é assumir claramente que nós não conseguimos dar a volta, ou assumir claramente que os mais novos que tratem disso, isso é uma triste realidade, e é o reflexo da falência dos modelos. Inevitavelmente. Tu, quando tens a sensação de que um aluno que te chega, um aluno, seja ele qual for, mas estamos a falar, imagina neste caso particular, do ensino mais politécnico. Um aluno que tem uma necessidade operacional, funcional, operativa, vá, de saber como é que se processa, um fluxo de dados para gerar alguma informação. Sendo que, vamos imaginar no processo jornalístico, desde a fonte até à publicação, se ele percebe, ou se ele tem que perceber, ou que é obrigado a perceber que o processo convém que seja o mesmo na confirmação das fontes, em checar tudo aquilo, até ao processo da publicação, se ele no meio bloqueia, ou para, ou não percebe, como é que deve fazer, para mantendo aquela mesma ética e a mesma ideologia, isto dava outra discussão. Conseguir desenvolver o produto, ou o processo, chama-lhe notícia, estou a dizer produto, passei mesmo contundente, até ao fim, se ele não consegue fazer isso até ao fim, no tempo e no espaço que lhe pedem hoje em dia, automaticamente as coisas não vão funcionar bem. Podemos aqui discutir outra coisa. Mas é desejável que assim seja? Não sei. Se calhar o próprio mercado e a própria academia têm que tentar perceber, têm que se entender sobre aquilo que é, de facto, o mais interessante. Porque, quando se fala em modelo de negócio, toda a gente diz, ah, eu gostava de ter um produto de qualidade. Tudo bem, mas quem é que paga? Quem é que paga um produto de qualidade? Querem ser todos como o quê? de qualidade, por exemplo. E quem é que financia? É a publicidade? Do online? São os automóveis? São as canetas de luxo? É o quê? Eu não encontro um mecenas que me diga, olha, tudo bem, toma lá X milhões para um produto top premium de informação. Jornalismo daquilo que nós gostamos de fazer. Porque depois também o mecenas pode me perguntar, mas quem é que vai consumir isso? A questão aqui que coloca-se também aí que é que público é que tu tens para um jornalismo de qualidade? E para ter a tal questão, quem é que define essa qualidade e para que públicos? Porque não, sejamos honestos, eu tive uma discussão muito acesa com uma pessoa que hoje até tem um lugar de algum, de muito destaque, que me disse, não te iludas, um produto com qualidade é um produto que vende. E eu disse, bom, então, lembrei-me de uma revista específica e disse, mas achas que a revista X tem qualidade? Para mim não, mas para a massa que compra, tem. se a revista tem 300 ou 400 mil compradores, quem é estudo para dizer que aquela revista não tem qualidade? E depois andamos nisto, a tentar justificar a ausência de qualidade que nós identificamos com a opção e a possibilidade que determinados órgãos de comunicação têm porque têm gente que trabalha e têm gente que compra o trabalho deles. e portanto entrares aqui num ciclo vicioso que já vai para uma década de discussão. Olha, eu tenho a felicidade de ter conhecidos e amigos em todos os meios e em quase todos os órgãos de explicação social e todos eles dizem a mesma coisa, nós não sabemos o que andamos a fazer. É muito simples, eu há pouco tempo dei uma formação a um grupo que era maioritariamente um jornal e que rapidamente alguém percebeu que o online é o futuro. Lá está, o online é o futuro. Então o online é o futuro, vamos formar as pessoas para o online. Mas espera, mas que online? Jornalismo online? Sim. Ok. Então, mas o que é? Vídeo. Vídeo para online. Está a ver onde é que eu quero chegar, não é? Numa formação de meia dúzia de horas, eu não sei o que é que eventualmente se pretendia, mas o que eu percebi foi que o grupo tenta juntar as pessoas de todos os meios, da rádio, da imprensa escrita e alguns que conhecem um bocadinho de televisão, para tentar fazer o super jornalista que vai a um sítio e faz três perguntas, espera aí que eu vou pôr agora aqui uma câmera para tentar tirar o melhor ângulo, mas de repente as noções de gramática e audiovisual são nulas ou quase nulas e aquilo não corre bem, o áudio é um bocado sofrível e tu basicamente tens no mesmo momento um desgraçado que está com pouca atenção ao que a pessoa está a dizer, porque está a olhar para a câmera que nem consegue perceber muito bem como é que aquilo funciona, se aquilo sair focado já é uma sorte, então tem o registro para o online mas depois para a imprensa escrita e se eventualmente a televisão picar aquele bocadinho de vídeo, epá, estive na televisão e é isto e andamos a brincar ao jornalismo. Atenção que há muito bom jornalismo em Portugal, ok? Há muito bons profissionais em Portugal como em tudo na vida há áreas em que tu tens muito bons profissionais e muito maus profissionais mas a questão é quase sempre a mesma tu não podes ter uma profissão que tenha diretórios de informação a ganhar 20, 30, 40 vezes mais os 40 ou 20 ou 10 ou 15 estagiários que lá estão não pode ser e eu digo isto com toda a abertura possível porque eu conheço alguns são meus amigos os diretórios dos estagiários portanto é uma impossibilidade a nível de modelo de negócio se tu quiseres tu não consegues ter uma discrepância tão grande e esperar que o jornalismo seja bom e depois esperar que essa pessoa que ganha 600 ou 700 ou 800 euros vá com uma câmera de fotografar que por acaso também filma fazer uma reportagem espetacular às 11 da manhã tirar os textos fantásticos para a imprensa escrita eventualmente pôr no online mas tem que estar cá ao meio-dia porque ao meio-dia e meia já tenho a dizer é inevitável cadê-me ao resultado é inevitável por isso é que depois tens aquelas pessoas que só fazem uma coisa só fazem grande reportagem ou só fazem a imprensa escrita diária ou semanal as reportagens depois fazes a ver e de facto gostas porquê? porque tem tempo tem tempo de maturação de recolha de dados de chacar a informação não vão correr com a câmera encostada eu vejo coisas absolutamente lamentáveis já para não falar na falta de preparação que alguns têm chega a ser físico a dor chega a ser física quando tu vês pessoas que são mandadas para a frente de uma câmera por exemplo ou que eventualmente têm que naquele momento específico em que alguma coisa acontece têm que prolongar um direto e há coisas que vão ao nível do português da língua portuguesa que para um jornalista é fatal é absolutamente fatal já não falo na questão da investigação jornalística por si só naquilo que ele deve ter como ciente ele ou ela que são os critérios base do jornalismo o código ético e ontológico que é violado diariamente por variadíssimos órgãos de migração social mas estamos todos bem acho que isso ajudou bastante a que o jornalismo caísse de qualidade eu não acredito muito honestamente naquela ideia do jornalismo ter que ser uma profissão suja mal paga e a cheirar a suor penso que é um bocadinho basista e é muito redutor o jornalismo eu não diria que é a profissão mais digna do mundo porque eu tenho um respeito enorme pelos médicos pela medicina no geral como tenho por outras profissões mas os médicos no limite salvam vidas também tenho muito respeito pela profissão de professor e jornalismo para mim é ou poderia ser se calhar uma das melhores profissões do mundo porque eu tenho uma dificuldade em não saber em não conhecer e para mim ser jornalista ou fazer jornalismo tem que ser uma atividade quase constante diária de insatisfação de tentativa de ir buscar sempre aquilo que é a veracidade para não lhe chamar a verdade e de estares constantemente à procura daquilo que é o correto daquilo que é o real se tu conseguires de certa maneira enquanto jornalista ajudar alguém a tomar melhores decisões para a sua vida tu estás a fazer um papel extraordinário ok a questão é com tanta proliferação de elementos que vão intermediando esse conhecimento tu às vezes nem chegas ao fim da notícia a mim irrita-me solenamente eu te carregar num site de informação e levar com um anúncio de um carro odeio odeio e de repente o ler mais ainda vá me der um blog roll quer dizer tu primeiro que tu tenhas tempo para acabar aquilo eu até acho que é contraproducente acho que é uma estratégia errada porque um órgão de comunicação online quer que a pessoa leia aquilo o mais rápido possível de princípio ao fim e que fica ali se uma pessoa tem uma série de inputs que vão adulterando essa leitura rápida ou pelo menos essa linearidade de leitura porque tu podias ah mas se é online é multi pois mas o multi não é para tu explicares aquela personagem ou porque é que isto aconteceu ou a relação que esta notícia tem com a outra da semana passada não é o carro é o shampoo é o relógio é a caneta portanto é a multi mas é para a publicidade isto não é jornalismo portanto quanto a saber a publicidade ainda não é jornalismo o infotainment está muito na moda e isso é uma coisa que as pessoas rapidamente resvalam assim o jornalismo é a parangona e de repente espera lá mas eu não posso dizer efetivamente estupidamente concretamente eu gosto eu faço não está aqui certas coisas que para ser jornalista ah então se calhar isto da apresentação e do entretenimento é mais engraçado pois se calhar mas o jornalismo ah aprende a escrever ou seja o jornalismo sempre sofreu e há sofrer sempre daquela lógica de eu quero ser jornalista porque ser jornalista ajuda-me a perceber e a explicar o mundo eu devido a que as pessoas hoje em dia ainda partilhem essa configuração mas ainda assim as que partilham rapidamente acabam por ir por um caminho que é o caminho de se não for por aqui eu nunca mais começo e não falando especificamente em órgãos de comunicação social há de facto pessoas eu conheço e dizem eu às vezes questiono alguns alunos porquê desta ou de outra opção é por favor tínhamos que começar para algum lado então isto é o mais fácil é o mais rápido mas é o que tu queres não não é o que eu quero mas serve para e pronto há outros não é e agora respondendo diretamente à tua pergunta sim essa diabolização do clique ajudou a piorar mas tu não consegues continuar a alimentar um feed continuar a alimentar um site com pessoas eternamente a receberem 600 euros por mês a trabalharem 12, 14, 15 horas por dia e a esperar que elas façam um trabalho de qualidade não é viável não parece sequer que seja justo e também deixa-me dizer-te uma coisa aquilo que os diretores os responsáveis estão a pedir não é jornalismo aquilo que as pessoas que estão a pensar que estão a pedir jornalismo não é jornalismo tem outro nome porque também não é isso que lhes estão a pedir porque se uma pessoa pede que tu vás entrevistar outra pessoa que consigas fazer uma reportagem sólida com imagens que tenham a ver com a reportagem em si que não sejam de arquivo de há 2 ou 3 anos que consigas ir buscar algo contraditório que consigas maturar que vais checar que vais fazer um double check que vais efetivamente maturar aquilo percebes qual é o posicionamento qual é a linguagem isso não demora uma hora e meia a fazer portanto isso que se faz nessa hora e meia não pode ser considerado jornalismo isso não pode ser considerado jornalismo porque tu estás a quase a coagir uma pessoa a inventar uma história quer dizer é quase isso que acontece tu não podes achar que uma pessoa numa hora e meia depois de falar com outra vai à net buscar umas informações sabe de Deus onde não é e toma aquilo como certo e muito possivelmente não faz nenhum telefonema de repente a história está cá fora e quem é que confirma e quem é que desconfirma eu nunca vi nunca vi uma altura ou uma situação ou uma fase do jornalismo em que houvesse tantos desmentidos de notícias eu não tenho aquela ideia de que os jornais todos os meios anunciaram a morte dos antecessores se tu fores na urbe talvez a coisa se perceba mas se tu saires de Lisboa do centro de Lisboa e fores a um bairro que tenha três cafés na mesma rua experimenta ver quantos títulos de jornais é claro és capaz de ter os desportivos todos as revistas de certos grupos todas mas os jornais do princípio ao fim são lidos todos eles e há de quem não tenha lá o jornal na grande cidade talvez não mas isso não quer dizer que o jornal desapareça agora parece-me a mim que muito possivelmente na grande cidade a tendência é para ser cada vez menos consumido não quer dizer não quer dizer que as notícias não sejam que a informação não seja procurada ou recebida a televisão perdeu também um bocadinho essa guerra e está a perder essa guerra porque ela poderá ser e tendencialmente será o meio dos grandes eventos os jogos olímpicos as noites das eleições europeias autárquicas os campeonatos do mundo de futebol os eventos que juntam as pessoas e de certa maneira conseguem que haja mais do que quatro ou cinco ou sete ou dez pessoas interessadas naquilo ao mesmo tempo por aquilo estar a acontecer naquele momento atenção por estar a acontecer naquele momento que se congreguem ali e de facto há ali quase como uma prática social de juntamento tirando isso os próprios diretores de informação sabem e assumem que já me disseram que o telejornal por exemplo ou o jornal das oito aquilo é uma coisa que lá está há um bocado a necessidade de manter se calhar ali um estatuto ou uma marca porque se houver um canal de televisão que desaparece com o telejornal com o jornal das oito eu quero ver o que é que os outros fazem isto é uma lógica em cadeia tu tens que cada vez mais há aqui um paradoxo espetacular que é tu tens que cada vez mais uma lógica de massificação online mas ao mesmo tempo tu caminhas para uma individualização da fonte de informação ou seja já havia no final de 2008 2009 um estudo muito interessante que dizia cada vez mais as pessoas compram jornais isto vale o que vale mas também tem a ver com a televisão e com o facto de poderes andar com a box para trás para ver determinada pessoa ou para ler determinado jornalista ou até cronista mas vou deixar as coisas de lado isto para dizer o quê? as minhas fontes de informação são pessoas como sempre eu não vou a um órgão de comunicação social jornal para saber uma notícia eu tenho no twitter por exemplo 15 pessoas ou 10 ou 12 que são para mim as pessoas que se escreverem aquilo aquilo é verdade e não são necessariamente jornalistas ou seja não sei se não poderá acontecer daqui a uns anos uma individualização tal que a subscrição não é pelo órgão de comunicação social é ou pelo storyteller ou pelo próprio jornalista que o storyteller não é necessariamente um jornalista atenção ou pelo jornalista ou pelo fazedor de notícias que são aqui conceitos muito complexos que são parece que são as mesmas coisas mas não são ou por aquela coisa absolutamente extraordinária que pronto caiu na boca do mundo que eu honestamente tenho dois estou para perceber de onde é que veio e quem é que acha que vale a pena que é o cidadão jornalista que é uma coisa que a mim me faz uma confusão enorme ok mas lá está o tal problema do jornalismo só dá voz e força ao chamado cidadão jornalista não é? aquilo porque as pessoas querem à viva força provar que também elas podem ser jornalistas e o cidadão jornalista está lá fora mas não tendo nem reconhecimento dos pares nem tendo uma credencial ou uma credenciação ou uma legitimação para o fazer não dominando minimamente as técnicas de jornalismo não percebendo minimamente que tem que haver um determinado tipo de contexto para que aquela informação aconteça tudo isso acaba por levar a uma escalada gigante de um conceito que na prática ainda ninguém consegue definir exatamente o que é que ele significa nem até se é desejável ou se é necessário portanto há muitos pratos da mesma balança que quando não são bem rigorosamente explicados ou quando não são bem especificados na essência ou naquilo que servem ou que propósito servem abrem espaço a tudo e toda a gente hoje é tudo e quer fazer tudo tu tens as rádios os jornais com podcast tens as rádios com online tens o online com televisão e com vídeo quer dizer as páginas todas fazem tudo não é? tu a barreira que dividia a televisão do online da rádio e do jornal está onde agora? onde é que tu consegues estabelecer a fronteira? e as pessoas dizem mas eu já praticamente não vejo televisão e a pergunta depois impõe-se mas porquê que há tanto investimento ainda na televisão? na lógica da produção visual vamos chamar assim porque o online vive muito daquilo que é a eternização da visualidade e do texto e do que lá está porque se aquilo lá estiver aquilo fica lá para sempre pode dizer ah mas a televisão pode voltar não é a mesma coisa a facilidade porque eu estou enfrentando um computador e propago aquela informação por mil e um canais diferentes não é igual eu ter alguém que no telejornal diz alguma coisa eu ainda preciso de gravar aquilo ainda preciso de passar para o computador ainda preciso de editar é muito mais fácil muito mais fácil tu seres visto como um potencial mau cumpridor de regras informativas no online do que na televisão isto que não sirva para explicar ou para legitimar a falta de coragem de algumas pessoas de arriscar no online a questão é eu acho que se começou a perceber e algumas pessoas que têm lugares de decisão começaram a perceber que isto do online isto não é bem o futuro isto é mesmo aquilo que já está a acontecer e portanto nós temos aqui um dilema que é nós não conseguimos entender como é que isto se faz bem feito porque senão como é que tu justificas seis, sete, oito anos dez anos de indecisão do modelo de negócio como é que tu justificas que ainda se consiga apanhar um ou outro exemplo de projeto mais disruptivo que aparece com quatro ou cinco pessoas que migraram da televisão mas este tem boa voz vem da rádio então olha eu faço os textos os ovos para o online estamos ainda aqui a tentar fazer alguma coisa e porquê? porque tu tens dificuldade ainda em ter uma pessoa gestora diretora decisora que te diga é porquê que temos que ir porque alguém vai dizer mas porquê? é porquê? porque as pessoas consomem a internet assim querem consumir assim querem ter um acesso rápido sem ter que andar a ver anúncios de automóveis no telemóvel e pergunto logo quem faz e quanto é que custa? pronto cai o caro e a minha trindade não tens quem faz porque o online não é fazer televisão ok? e quanto é que custa? é que depois há outra falácia que é para o online é chegar ao computador tudo o que é feito está à frente do computador é fácil como nos chamam a dizer mas não é só fazer é é só fazer não é? sabendo eles que ou não sabendo que os timings ou os limites ou a duração de um plano tem uma influência absolutamente dramática não é? que não tem nada a ver com a televisão porque a televisão lá em casa se estiver ligada se não for na maior parte dos casos como algumas pessoas dizem e usam se não for na Netflix ou na Fox ou whatever tem claramente a televisão como uma companhia muitas vezes que está vai passando porque verdade seja dita eu chego ao Jornal das Oito quem é que espera quem é que espera hoje em dia pelo Jornal das Oito para ser informado? eu conheço muito pouca gente que o faz e muitas vezes só o fazem porque não têm a possibilidade de ir a outros locais o senhor António do bairro do interior de Portugal se calhar só tem o Jornal no café e não vais lá perguntar-lhe qual é o perfil do Facebook o homem enrola-te o jornal e dá-te com o jornal na cabeça mas se calhar às oito da noite está agarradinho ao telejornal a minha pergunta é é esse o modelo de negócio que nós queremos? o custo de produção desse telejornal com esses pivôs com essas equipas faça aquilo que quem produz faz para eles justifica para depois dizer que não há para o outro lado tenho muitas dúvidas não estou aqui a avançar em nenhum modelo de negócio mas a questão é parece por vezes que falta um bocadinho de coragem para quebrar com os modelos porque os próprios os próprios que os fazem já disseram que não funcionam isto é uma esquizofrenia total tu tens os fazedores de informação e de notícias a dizer isto não é o caminho isto tem que acabar mas quer dizer há aqui muitos milhões em jogo há muitas caras em jogo e há muitos ordenados e muitas profissões em risco há como há na universidade no ensino superior politécnico nas escolas por aí fora porque se tu fores por um produto por um objetivo tu tens que dar a cara o corpo às balas ou seja eu disse isto exatamente há uns dias vamos redefinir perfis metas e objetivos daí em diante define-se os perfis de saída e eu espero que contem comigo para isso porque espero poder estar ao nível ou com a capacidade para preencher os requisitos que vão dar a possibilidade desses perfis serem salvaguardados é pá quem não está ou quem não estiver na academia no mercado ou desde o Zuma ou sai e dá lugar a outros claro que isto não funciona assim ou reaprende é preciso querer reaprender e é preciso dizer olha ok este o modelo não é este eu vou reaprender eu digo costume dizer eu não consigo de um ano para o outro seja em aulas tu podes ter um argumento de base podes ter uma filosofia de vida podes ter uma ideia que te sustenta um argumento mas tu não podes à medida que os anos passam se tu acreditares que tudo isto é incremental não disruptivo mas incremental uma evolução só incremental tu não podes continuar sempre a fazer a mesma coisa à espera que as coisas mudem porque isto é isto é loucura total não é? e tu não podes querer da mesma forma que a comunicação ou o jornalismo ou todas as áreas que estão à volta da comunicação continuem a fazer a mesma coisa com públicos diferentes sabendo que são diferentes à espera que a coisa mude e sem saber porque é que não muda isto não me faz sentido nenhum isto está aqui um problema quase quase de cognição não é? o processo de mediação ou quem me dei ou quem ensina paralelamente poderá ter deixado de ser o mesmo mas a busca dessa informação paralela deslocou-se no espaço e no tempo também ou seja costumamos ter muito aquela noção de que o tempo e o espaço agora são diferentes não, não são o relógio continuava a ter da mesma forma e o espaço continua a ser o mesmo agora a percepção que tu tens do tempo e do espaço é que são completamente diferentes e se tu antigamente esperavas porque era assim que funcionava por uma confirmação ou deixa lá ver o que é que vão dizer no telejornal ou espera que alguém agora não agora tu como tens o mundo à tua frente que é a imagem das pessoas a internet tem o mundo e portanto eu vou ao mundo tentar confirmar o que é que o mundo me diz sobre isto e tu tiveste uma desresponsabilização total e uma ausência total de legitimação dos órgãos tipicamente legitimados para isso porque também não se deram ao respeito de verdade seja dita e os miúdos entende-se miúdos e não só atenção isto os miúdos não diabolizemos os miúdos as pessoas vão buscar a sua confirmação onde quiserem e fazem-na como quiserem eu faço as minhas confirmações muito honestamente na maior parte dos casos pessoalmente ou por telefone ou por mensagem ou eventual olha estiveste soubeste ok e depois tenho que fazer ou ouvires-me mas sou eu quer dizer quem está obrigado é daqui a um minuto ir para o ar e dizer epá olha veio cá é parecido é ele pronto e de repente vais a ver não é ninguém é um zé ninguém que não interessa esta velocidade que as coisas acontecem precipita muitas vezes este tipo de disparate e voltando à parte da medição eles não têm de facto a televisão ou o jornal ou a rádio porque não querem saber porque acham que vão ter a mesma coisa do outro lado o problema é que paulatinamente tu fostes tendo exemplos negativos dos jornais das rádios das televisões e tu mas não esperam pelos órgãos de comunicação tradicionais não não ai os meninos não se interessam pela política porque será são role models não mas também usavam ah a questão é mas é isto que aparece ah então boa noite um queijo vou para ali vou para a net e vou para os meus amigos tentar perceber e é muito mais fácil para um miúdo de 15 18 ou até para um cidadão comum de 30 35 ou 40 anos ir buscar a sua verdade porque as pessoas não querem nem estão preparadas para ouvir a verdade porque a verdade incomoda a verdade às vezes faz cair os castelos de cartas que nós temos na nossa cabeça uma das coisas que o jornalismo pode fazer e deve fazer na minha opinião é estar constantemente a pôr em causa as nossas crenças e as verdades absolutas porque só assim é que tu vais continuadamente a ter um processo de confirmação e de solidificação daquilo em que acreditas ir passando o dia a dia achando que tudo é normal que tudo é natural vendo questões que são quase legais a passarem totalmente ao lado e tu tens uma massificação destas informações e com a internet e com a web em particular tens a capacidade de perceber o alcance que elas têm faz com que os órgãos de formigação tradicionais fiquem completamente descredibilizados mais a mais quando eles próprios percebem como disse há pouco que aquilo não está a funcionar ou seja estar repetidamente a fazer o mesmo erro e lá está à espera que o resultado seja o outro eu não sou psicólogo mas isto há aqui um problema qualquer de expectativa esta gestão de expectativa está um bocadinho se calhar mal pensada a minha posição é enquanto não houver claramente a noção de que toda a gente toda a gente é um bocado mau mas toda a gente deve não é dar um morrimento é parar e pensar é isto que nós queremos é esta educação que nós queremos para a comunicação para a justiça para a saúde porque nós próprios consumimos aquilo e os meios em que nós achamos que se calhar os rapazes ou as raparigas não devem estar mas afinal de contas como é que é o que é que está mal é o consumo em si ou é aquilo que tu fazes com os dados que vêm de lá lá está então ensine-se a perceber como é que se trabalha para isto porque esta geração nós perguntamos mas porquê que eles não eles não estão nem aí eles estão completamente noutra televisão pá a televisão é uma coisa preta que está lá em casa que de vez em quando aparece netflix quem é o pivote quem que o jornal me dizia o que é qual é a televisão isso não está na box não é um canal de televisão ah não está bem se me perguntares quantos canais de informação 24 horas há em portugal uma turma de ensino superior eles se calhar não sabem responder isso é sintomático e tu perguntas como é que tu és informado como é que tu vais à procura da informação nas redes nas redes e nas redes mais uma vez com uma tendência enorme para a individualização para a pessoalização é aquele repórter daquele jornal ou aquela pivô daquela extensão de televisão ou aquele radialista porquê? porque o percurso que ele tem ele ou ela enquanto pessoa enquanto cidadão que me habituou a um determinado tipo de comportamento jornalístico dá-me a certeza de que não vai falhar ah mas ele faz parte de um jornal porque ela vai saber mas eu não quero saber do jornal da televisão ele ou ela dá-me o cunho dá-me o carimbo da verdade jornalística por assim dizer e eu digo muito honestamente eu não gosto da futeologia mas eu não sei se as coisas não vão cada vez mais afunilar para a fonte cada vez mais individualizada como base de busca jornalista isto é eu vou buscar a minha informação não ao jornal não à televisão não à rádio mas ao twitter que ele tem ok ou ao feed que ele alimenta ou à revista científica que ele faz ou ao feed do facebook em que ele escreve todas as semanas sobre um assunto e depois tu começas a ter outra questão que é o descrédito total nos órgãos porque os órgãos funcionam cada vez mais como um todo funcionam como uma bolha e essa bolha se um faz o outro faz também e o outro faz a seguir tu continuas a ter violações dramáticas do código dentológico jornalista todos os dias e o que interessa não é sentar o homem ou a mulher à frente e ter uma entrevista séria não é persegui-lo de moto com uma câmera ao ombro e ver quando é que ele se espalha ou se ele vai chegar ou para onde é que ele vai isto que se está a pedir não é jornalismo isto é mal comparado isto é tipo caça à multa não é? é tipo caça ao homem não aprendes nada não há nada daquele tipo de perseguição jornalística que te vá servir para tu tomares melhores decisões no dia a seguir não ajuda desajuda cria-te um espírito e uma cultura de busca de quase perseguição informativa para o clique para o momento para o imediatismo ok? mas amanhã estás na mesma eu não me choque a nada ir buscar informação à web se eu souber que aquela pessoa ou aquela comunicação são fiéis não me choque a absolutamente nada se eu quiser saber o que aconteceu ontem no atentado ir onde quando e como eu quiser buscar a informação olha lá está é o é o título portanto isso não é mau por si só isso é ótimo eu não diabolizo a possibilidade do acesso o problema da da iliteracia é muito esse é que a possibilidade de acesso não garante a qualidade da informação ou seja tu poderes ir lá ou conseguires lá chegar não te dá depois o know-how ou a capacidade para tu saberes o que escolher e como escolher qual é o problema? falas-me tu da democracia eu continuo a achar que o jornalismo é a base digamos comunicacional por excelência para que a democracia possa ter um desenvolvimento salutário e saudável se tu conseguires projetar na web um modelo sólido estável e reconhecido jornalisticamente eu não vejo qual é o problema a questão é tens que ensinar as pessoas a fazê-lo elas têm que querer fazer porque se não vamos estar eternamente a queixar-nos de um problema dos quais nós próprios não encontramos solução porque é assim eu posso ir com o meu miúdo para o parque chegar à bola eu posso lhe ensinar a fazer uma finta porque eu quando era criança também chegar à bola também fiz fintas mas quando ele quer estar online e eu não sei o que é que lhe é de dizer porque não aprendi a fazer uma finta online eu digo pá esquece que isso é mau estás a perceber? isto não está propriamente correto eu só porque não nasci com essa capacidade nem lhe chamo capacidade com essa propensão ou com essa com esse imediatismo eu não devo porque as gerações não vão regredir acredita? não vão regredir nessa lógica não alguém dizia há uns tempos estamos a ver aqui um retorno não estamos a ver retorno absolutamente nenhum ok? exato pá deixamos de histórias não está a ver retorno absolutamente nenhum pelo contrário é se não nos pormos a pau isto dá uma bronca descomunal que é não é limitar nem territorializar as coisas é saber dizer e saber ensinar como e onde é que eles vão procurar e porquê que vão procurar aquilo e não outras coisas porque eles de facto vão lá quando, onde e como eles quiserem a questão é que se os próprios que estão deste lado não fazem isso reconhecendo que estão aquilo que agora estão a fazer mal como é que são estes desgraçados que não têm quem faça por eles que vão saber como é que se faz não vão não vão não há uma literacia de base nas escolas para o fazer não há uma lógica de cidadania para que isto faça parte de uma estrutura intelectual com a qual elas nascem e não é fechando a porta que eles vão deixar não porque eles vão para a reta guarda ok eles vão para o lado não tiremos o cavalinho da chuva se a internet acabar o que é que acontece ah isso era o ideal porque os órgãos primeiros vão dizer really achamos mesmo que os miúdos não vão inventar outra coisa parecida semelhante ou muito melhor do que aquilo que já existe porquê? porque aquilo que nós vivemos não é a estrutura mental com a que eles viveram e com a que eles nasceram ah mas eles deviam ler mais o nada e deviam ver então e que tal sermos nós a perceber o que é que estamos a fazer mal para tentarmos encontrar os meios que achamos adequados para naquele mundo que eles têm à frente do computador do computador do computador eles saberem o que é que andam lá a fazer agora a minha pergunta é aí o passo de praia e também e nós sabemos ensiná-los a fazer isso como pais como pedagogos como tutores como professores como orientadores tenho muitas dúvidas tenho muitas dúvidas porque todos os dias eu sou surpreendido com situações novas que muitas vezes penso ah se isto a mim me faz confusão como diz o outro a minha mãezinha ainda faz mais eu acho que tem que haver mais uma vez não é uma reforma mas é uma uma reformulação um repensar daquilo que é a estrutura educacional e depois com essa estrutura educacional perceber que a comunicação essa mediação nova que existe e que na prática para nós é mediação para eles é mundo não é que nós ainda temos a internet como um espaço antes e depois do físico para eles essa concepção praticamente não existe a não internet para eles não existe porque eles quando nasceram elas já cá estavam não é? é como tu de repente nasces sem um animal em casa e de repente nasces com um animal em casa o rapaz mais novo sempre se lembrou do animal em casa mais velho lembrou-se dele antes e depois é pá mas de antes não ouvi tanta coisa partida está bem e o miúdo é pá mas de antes isto não era tão giro porque todos os dias eu acorto-me uma lamida lá na cara e tu não portanto temos mesmo à boa maneira jornalística temos mesmo que nos colocar do outro lado e tentar perceber primeiro porquê que estes miúdos funcionam assim ok ah mas está mal mas está mal porque ainda não é que é que percebemos porquê que eles funcionam assim estamos a dizer que está mal porque a nossa maneira de funcionar eventualmente não é esta portanto a recusa em perceber o outro lado dá logo a base para que isto corra mal depois de tentar perceber porque é que isto funciona assim teres a onda de cidade intelectual e dizer ok eu tenho que entender como é que isto se processa e temos que ser muito rápidos porque quando tu estás na página 3 já eles têm o livro todo lido e já vão para o segundo capítulo e já estou no outro não é agora a facilidade com que hoje em dia eles editam vídeo áudio fotografia remixam tudo voltam a publicar republicam gozam com a publicação ainda estás tu eu ou eventualmente alguém com pouca literacia lá está tenta a perceber mas como é que é isto no Facebook assim nós perdemos a batalha porque a guerra grande é não saber quais são as bases democráticas se tu quiseres desta gente quando forem decisores da sociedade daqui a 10 20 ou 30 anos ok a questão aqui é esta não é só pronto vamos acompanhá-los para ver onde é que eles andam no Facebook e no online controlar não pode ser essa a lógica não é esse o posicionamento como é que através deste modelo novo chama-lhe modelo chama-lhe o que tu quiser como é que é com estas ferramentas com este modus operandi que todos nós já de certa maneira temos como é que conseguimos fazer com que não se percam as instituições base ou os valores que consideramos corretos para que eles consigam ser chama-lhe o que quiseres cidadãos não diria exemplares mas consigam cumprir na íntegra aquilo que se espera de um cidadão sem perder de vista obviamente que este espaço também é nosso e também é lúdico e portanto nós também gostamos de ver o videozinho do gatinho e da parvovice e também publicamos uma fotografia do Instagram da saladinha que estamos a comer agora para o verão ou para o whatever nós pactuamos com o lado bom que gostamos não podemos fingir que o lado mau não existe não dá não dá para gosto muito deste carro anda muito bem mas que chatice tem que meter combustível a pessoa não anda quer dizer é daquelas coisas não dá e temos que assumir claramente uma coisa que é se somos pedagogos se somos jornalistas se temos uma função de demonstrar mostrar ou desvendar alguma coisa na sociedade ou de tentar passar algum tipo de conhecimento temos uma obrigação redobrada que é tentar ir mais à frente tentar ir mais além porque nós temos essa obrigação eu considero muito que professores jornalistas comunicadores comunicólogos se quiseres têm a obrigação de perceber qual é o modelo tentar não é integrar o modelo noutra lógica é tentar perceber como é que tu consegues integrar a lógica que te é tida como a correta nesse modelo de forma a que as pessoas que estão nesse modelo consigam beber essa informação e esses elementos consideram-se necessários porque dizer que fecha-se a internet e resolve-se o assunto eu não quero imaginar o que é que ia acontecer a começar pelos mercados a começar quer dizer não dá e aquelas pessoas que ainda acham isto daqui a uns tempos vai saturar tanto 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 que os órgãos de explicação tradicionais vão voltar a ser os eu confesso que tenho muitas dúvidas que isso volta a acontecer da forma como está a acontecer acho que é mais fácil e mais pedagógico até deixar estar os órgãos de explicação como estão para já numa lógica de vamos mas é retomar aqui ou tentar continuar a ter aqui chamem-lhe os baluardes da informação ou da legitimação da informação e depois então tentar prolongar isto para o outro lado porque se invertemos o processo de achar que isto um dia vai rebentar e eles vão todos voltar para aqui eu acho que é uma guerra completamente perdida e estamos a perder muito tempo estamos a deixar passar muito tempo nós não conseguimos acompanhar o ritmo tecnológico tradicional enquanto cidadãos comuns o mercado ele próprio está num misto de sensações e de emoções um bocado complexas e a academia se não se põe a pau fica num fosso ainda maior do que aquele que já está e portanto de todas as duas uma ou nos consciencializamos que há um projeto para fazer de literacia comunicacional para o digital se quiseres e aí temos que juntar à mesma mesa uma série de players do mercado mas sem medos sem medos de eu se calhar vou deixar de ganhar x, y ou z porque se calhar o meu lugar vai ser ocupado por outra pessoa ou eventualmente eu não tenho condições neste projeto para fazer isto da maneira que alguém acha que é correto o desafio é esse o desafio é cada um de nós perceber onde é que se consegue colocar para dar o seu melhor para determinado objetivo e não necessariamente esperar que as coisas mudem porque aquilo que eu faço sempre foi assim e portanto vai ser sempre assim é o mau princípio eu quando falo em literacia digital não é a literacia operacional é tu perceberes qual é o sistema do média digital por assim dizer e perceberes que tu em teu caso à frente do teu computador consegues mandar vir do outro lado do mundo uma batedeira que a Amazon te vende a metade do preço que vende aqui no teu vizinho da Espanha ou eventualmente na França ou wherever mas mais grave do que isso é tu ensinar-te entre aspas a influência ou a consequência que isso tem para ti se tu tiveres que fazer compras de Natal imagina e tu tens em Portugal 10 coisas que queres comprar e essas 10 coisas prefazem imagina 500 euros se tu vais à Amazon e se de repente essas mesmas coisas te entregam em casa custam 300 dá-me uma justificação para tu compras em Portugal não é? sendo que poderás sempre dizer-te mas estamos a ajudar aqui o PIB português isto não vai colher não é? isto não vai colher a literacia digital passa sobretudo por tu perceberes que esses gigantes têm uma influência direta direta na forma como tu eventualmente podes influenciar as tuas decisões do dia a dia mas isto é um estágio muito mais avançado que é como é que a Apple ou o Facebook te condicionam por exemplo aquilo que tu vês como é que o algoritmo do Instagram por exemplo te repete a mesma fotografia caso tu não a tenhas visto ou caso tu tenhas decidido na Story por exemplo ela não portanto a literacia digital tem que passar por um conhecimento profundo eu não diria do algoritmo mas pelo menos qual é a consequência que o algoritmo tem tu vais ao Facebook e tens 500 amigos não é? talvez seja e tu vês 10 15 eu muito honestamente eu não sei quantas pessoas questionam porque é que vêm só ou aqueles não é? porque é que vêm aqueles e não vêm outros ah porque é o Facebook decide e a literacia digital tem que ir ao ponto de ok mas mas porque é que são estes não são outros não é? porque é que o Facebook decide estes não são outros e isso vai influenciar a mim ou não? qual é a correlação que eu tenho com estes que eu estou a ver e porque é que eventualmente me aparece logo aqui uma coisa fiz uma pesquisa de férias na neve me aparece aqui uma página a dizer compre botas para a neve portanto as pessoas dão isso como sendo natural e aqui o problema da literacia digital acho que é ainda outro que é as pessoas dão isso como natural como normal e não sei se se apercebem que essa influência é direta nas decisões que elas tomam e na influência da visão das coisas eu tenho aqui sempre uma dificuldade genuína em quando perguntam mas tu não tens softwares para bloquear não, não tenho não tenho porque é assim eu sou chamado a falar sobre muitas coisas nomeadamente sobre a web ou sobre a internet ou sobre a comunicação e eu não posso fechar-me numa bolha não, não eu só quero estes três amigos porque só eles é que compartilham diz-me que só quero no Instagram este e fecho também um dia abre a porta e o mundo não é nada daquilo que eu estou habituado a ver portanto eu não faço esse tipo de bloqueios tenho que fazer a minha própria gestão mas eu para poder falar de uma coisa com algum conhecimento de caso eu tenho que perceber mal comparado até a trafalhice que para lá anda sobretudo a trafalhice porque é ela que eventualmente depois de ser estudada pensada e refletida me faz perceber o quão importante é ter uma fonte segura e fiel de informação agora este exercício está todo por fazer tu perguntas-me mas essa economia pode ser ou vai ser determinante ela já é determinante ela é factual eu eu uso essa economia eu faço uso dessa economia eu vou ao booking por exemplo e faço uma pesquisa o facebook a partir do momento em que eu tenho a pesquisa feita no booking o facebook passado 10-15 minutos dispara-me uma página sobre teve a ver sites nesta cidade então tomo lá este e vejo lá se gosta mas eu depois não vou usar isso e não gosto gosto e não agradeço agradeço mas esta parte é boa porque é que a outra parte é sempre má não é? a literacia tem que ir a este ponto de eu próprio perceber que se quer usar e abusar digamos assim dessa tecnologia ou dessa economia eu tenho que arranjar mecanismos para depois me defender da outra porque não será também justo honestamente falando eu dizer olha eu gosto muito lá está de conduzir este automóvel mas eu tenho que meter combustível para ele andar mas que chatice não pode ser assim é um trabalho primeiro individual de cada um depois da família e das escolas em sintonia e tanto quanto possível da comunicação também mas da comunicação toda não é um órgão ou dois ou três tem que ser quase eu não gosto de usar estas questões mas é quase um pacto de estabilidade entre alguns players para perceberem como é que isto está a funcionar mas as empresas são muito potentes têm um poder económico brutal têm mas eu continuo sempre a achar que se os consumidores forem assinados os prevaricadores se lhes quiser assim chamar deixam de prevaricar porque não têm quem consuma a prevaricação porque se tu rebentas com estes mais tarde ou mais cedo estes ainda estão ensinados a ir consumir alguém vai inventar alguma coisa para eles continuarem a consumir mas se estes deixarem de consumir ou começarem a perceber como é que se consome bem isto deixa de ter mercado ou pelo menos são obrigados a repensar os modelos para que estes consumidores saiam satisfeitos isso é um processo educativo longo e não é para breve